Bem, xalum a todos os telizes, sejam bem-vindos à aula 28. Na aula 28 nós vamos conhecer ainda a terceira e última letra raiz consonantal que define um verbo fraco. Ao passo que nós começarmos a entender o que é um verbo fraco, automaticamente nós vamos reconhecer os verbos fortes, que são os verbos mais simples de serem entendidos. O verbo mais fraco é o verbo que tem mais peculiaridades, como vocês viram. Então nós temos dois métodos, o método rabínico e o método numérico para saber o paal, o número 1, o número 2 e o número 3. Qual é a primeira, a segunda e a terceira. Por que isso é importante? Eu vou provar para vocês um ponto importante. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, existe uma discussão muito grave, muito acentuada, quanto a respeito da definição da palavra betulá e almá. Era uma virgem ou era uma jovem? E quando você faz a análise gemática dessas duas palavras e a análise etimológica e a análise de raiz, você vai descobrir que elas não são a mesma coisa, elas não se referem à mesma coisa. Por isso que o conhecimento da raiz é importante. Nessa aula nós iremos concluir essa terceira parte, iremos fazer algumas atribuições geométricas e numerológicas, referente aos números que essas palavras vão nos dar, porque a leitura da Taná não só visa o hebraico em si, mas o hebraico é um instrumento, um instrumento para se construir numerologia, geometria sagrada e, finalmente, a lógica e a ontológica, que é a lógica dos entes, a filosofia metafísica. Então isso é importante para nós e o hebraico é a língua sacerdotal, a língua de mistérios, a língua que possui todos os elementos que podem nos garantir uma boa análise da realidade. Então vamos observar nessa aula de hoje e na próxima aula 29 nós iremos conhecer os Hashimush Oteot. Hashimush Oteot são as 11 letras hebraicas que mudam o texto e vamos saber exatamente por que são 11, a metade do alfabeto hebraico, que é 22 letras. Esses mistérios irão nos ensinar que o texto está sendo lido literalmente por uma classe de pessoas não apercebidas e nós estamos fazendo o possível para recuperar a verdadeira leitura da Taná e dessa leitura tirarmos, então, a verdadeira noção do que é a astroteologia, que é a teologia clássica do texto original. Um abraço e xalão para vocês! Bem-vindo a todos os TELIS! Essa é a nossa aula número 28, Raízes Verbais Fracas, a terceira letra e final. Nós sabemos que nós temos um hebraico clássico, o hebraico bíblico, que não corresponde diretamente ao hebraico moderno, que já tem mais raízes, quadruplas ou quíntuplas e assim por diante. O hebraico clássico da Bíblia tem, no máximo, duas ou três raízes. Então, todas as palavras do vocabulário hebraico têm duas raízes ou três. Essa é a maioria dos verbos, a maioria absoluta. Então, principalmente dos verbos mais importantes na definição do texto. Então, é importante nós sabermos como decifrar os verbos fracos e entendermos essas palavras etimologicamente através da análise da raiz, que é o que nós fazemos com um léxico especial chamado o léxico analítico caudaico hebraico de Benjamin Davidson. É um léxico especializado em fazer essa análise. Essa análise é importante por quê? Porque ela vai acabar com muitas discussões. Quando alguém disser para você que essa palavra significa isso, essa palavra significa aquilo, você vai ter como fazer uma análise gemátrica e etimológica e de raiz e vai definir exatamente qual o valor daquela palavra, qual o valor atômico dela, o que ela se refere, e qual a forma que ela aparece no pictográfico, acrescentando ainda mais ao seu significado. Por quê? Porque o pictográfico nos remete de volta aos símbolos verdadeiros do hebraico. Ou seja, ele remete à realidade. Nós vamos observar isso, como que essa mentalidade ajudou os estoicos a desenvolver uma lógica através da cabala grega, que nós vamos estudar mais à frente no curso de grego, com Platão, segundo a tradição hermética. Nós vamos estudar a cabala grega. Então, nós vamos entender exatamente através da língua e da numerologia para depois, então, passarmos para os conceitos da cabala. Então, assim que nós terminarmos agora o curso de hebraico, nós vamos passar para o curso de numerologia para concluir, porque ele já está avançado, faltam alguns vídeos. Vamos concluir esse curso e, então, vamos passar para o conteúdo verdadeiro da cabala. Tá bom? Então, vamos lá em frente? Então, vamos lá. Nós estamos estudando, como sempre, o código divino, a epistemologia, não é religião, não é dogma, não é questão de crença pessoal, não. Nós estamos analisando o Atanar de acordo com a ciência, de acordo com a linguística, de acordo com a numerologia, a gemátria judaica, de acordo com a geometria sagrada, de acordo com os princípios astroteológicos, a narrativa, a mitologia e assim por diante. Nós estamos analisando os cinco métodos de leitura, os cinco níveis de leitura da cabala, o Peshat, o Peres, o Derash, o Sod e o Esod. Então, são cinco níveis de leitura. E essa é a principal questão de desavença entre as religiões. É porque eles têm leituras diferenciadas. Por quê? Porque eles não estudaram a metodologia midrástica que nós estamos analisando aqui, nesse curso de hebraico. Nós estamos dando início, estamos fomentando a necessidade de uma leitura mais séria, mais científica, mais profunda do texto, e não apenas uma leitura superficial ou meramente litúrgica, mas acompanhada de sinais. Hoje nós vamos observar mais alguns exemplos de cantilação. Por quê? Porque quando nós terminamos na aula 29, os Hashimush e Otiot, que são as 11 letras sagradas do hebraico, que são a metade das 22 letras hebraicas, que fazem alterações no texto, que apresentam oráculos. A palavra Otiot vem de Otó, que significa sinais, oráculos dos céus. Então essas palavras vão nos ensinar quais são esses oráculos. E para isso nós vamos fazer isso na introdução da Ecegese 1. Nós iremos aprender a fazer a diagramação, vamos aprender o método midrástico, as sete regras de Léo, vamos colocar tudo isso em perspectiva dentro do texto. E então nos quatro finais vídeos da Ecegese 2, nós vamos começar a fazer a análise lógica do texto. com as cantilações, os pontos de cantilação. Tá bom? Então vamos lá. Então o texto de Isaías, é o texto de Gênesis, melhor dizendo, é o texto da leitura dessa aula, a leitura da Taná. Já está lá a aula, lá no Google Drive, para vocês aprenderem a leitura, com a leitura do Rabi. Mas eu também vou fazer essa leitura para vocês, é uma leitura muito interessante, porque ela vai nos revelar pelo menos três formas de raízes fracas, de raízes de três fracas, verbos fracos. Então o texto nos diz aqui, começando aqui, Esse nome aqui é um nome interessante, eu vou mostrar para vocês. Então essa palavra aqui é uma palavra de destaque, ela se refere ao saco, se refere àquele que põe as coisas no saco, ao conceito de guardar ou preservar ideias, ou reunir ideias em um saco, em um container, dando aí a ideia de reunirmos ideias e conceitos, para entendermos as coisas, tem um sinal, tem um sentido simbólico, denotativo e conotativo, do hebraico, e essa palavra originou saco em inglês e saco em português. Então é daí que vem esse nome. Mas o que nos diz aqui, é uma coisa muito interessante sobre Yosef, nós iremos observar aqui na frente, mais detalhes sobre esse contexto, com outro texto mostrando mais especificidades sobre essa leitura. Façam essa leitura, porque essas leituras são importantes para a gente conseguir pegar a fonética que o Rabi está lendo, e nós assim conseguimos já começar a lermos o texto. As regras gramaticais e os detalhes de cantilação vão vir com a prática, com o tempo, mas você já vai ser capaz de ler o texto. Esse é o nosso objetivo aqui. Não atingirmos o ponto mais, residirmos eternamente nos pontos mais fundamentais do hebraico, mas avançarmos para questões mais avançadas, mais profundas. Então, el saco, como eu disse a vocês, da raiz saco, saco, você veja que se o shim aqui tivesse, se essa letra, o shim, tivesse com o dagesh na primeira haste, ele teria o som de shim. Como ele tem na última, na terceira, ele tem o som de sim, ele tem o som de se, de s no caso. Então ele fica saco, que é a palavra saco em inglês, ou saco em português. E ela se refere à ideia, ao conceito de reunir ideias, reunir bens, reunir detalhes, e assim por diante, que dá a ação literal de colocar os objetos no saco. Você está literalmente reunindo. Então essa é a ideia que o texto está nos passando, é uma ideia muito interessante. Vocês sabem que a identificação dos verbos fracos que estão lá, seguem essa classificação aqui. Se for a letra Paal, você tem a gutural A, que é a gutural 1. Se for a 2, você tem a gutural 2. Aqui está a gutural 2. E a gutural 3, que é a última. Todas as quatro guturais, que representam, mas o Resch, que em alguns casos, ela trabalha como gutural também, ela vai ter essa aplicação. A primeira vai ser a primeira gutural, a segunda, e o mnemônico para isso, dentro da literatura rabínica, é Paal. Então se ela é a primeira letra, ela é chamada de Pe. Se ela é a segunda, ela é chamada de Ain. Se ela é a terceira, ela é chamada de Lamed. Essa já é a terceira letra. Esse é o mnemônico que eles criaram para identificar as raízes. E como eu disse a vocês, o entendimento das raízes hebraicas é muito importante, para que nós possamos fazer uma análise mais profunda. A análise etimológica e a análise numerológica. Ou seja, qual o valor atômico que aquela palavra tem que a outra pode não ter. E da onde vem a ideia de sinônimos e antônimos, que são justamente números que não são congruentes, ou números que não se batem, ou números que batem dentro de uma lógica racional. São números racionais e irracionais, vamos dizer assim. Daí vem essas ideias todas. Gente, tudo que vem na matemática, tudo que vem na ciência, vem do hebraico. O hebraico é o pai, assim também como a língua grega. Então, é por isso que nós estamos estudando essa língua hebraica e vamos estudar a cabala grega também, porque é de lá que nós vamos tirar o fundamento real para entendermos o que o texto está dizendo. Vamos lá. Então, malar, 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 que é o que? A terceira, significa encher, gutural, lamed, ela é a gutural lamed, porque ela está ocorrendo na raiz como última letra. na segunda palavra, nós temos vaias, vaias, nós temos aqui, assar, que significa ele fez, é o que? A gutural pe, porque a gutural, que é o ain, está ocorrendo primeiro, essa está ocorrendo como última, então ela é a lamed, esse é o pei. E aqui, finalmente, nós temos vaiatsar, vem de savá, que significa ele mandou, e é a gutural pei, porque está ocorrendo, já no, a gutural lamed, porque está ocorrendo já no último, então desconsidere isso aqui, essa aqui é a lamed, é a última, então aqui nós temos a pei, aqui nós temos a lamed, e aqui nós temos mais outro exemplo de lamed, tá bom? Que é a última. Então, quando nós dizemos que ela é pei, ela é a primeira, quando nós dizemos que ela é ain, ela é a segunda, e quando dizemos que é lamed, ela é a terceira, tá? Essa é uma forma rabínica de se referir, o que não quer dizer que você não possa usar a primeira, a segunda e a terceira, mesma coisa, é simplesmente porque eles criaram um nemônico, né, para, através da numerologia, para determinar esse critério de definir quais são as raízes. Então, os verbos fracos da terceira raiz, né, gutural terceira, é, regra, toda gutural final deve ter uma vogação, lugar de classe A, antes dele, como o patar, por exemplo. Verbos com gutural, como a terceira letra final da raiz, são chamados de três, a letra três, a gutural ou lamed, gutural, como eu disse há pouco. Anota, os verbos terminados que são, em são considerados verbos regulares ou fortes, uma vez que em tais situações, normalmente não se põe em jogo as regras governando um gutural. Além disso, não elide no final de uma raiz, como é o caso, por exemplo, às vezes, do, 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 temos exemplos, mais verbos de raízes fracas, nós temos batar, zavar, gavar, gaçar, passar, pachar, porque aqui você tem na primeira haste, então ele tem o som de chim, não o som de sim, então é pachar, e aqui nós temos xalar, e chamar, que é literalmente o verbo ouvir. Então quando você fala, eu vou chamar alguém, você está indicando a ideia, o conceito oriundo do hebraico, de que você vai ouvir alguém falando também. Então a palavra chamar, como se diz lá no, 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 no chamar, oficial de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erhad, vem desse verbo aqui, chamar. Então você analisa essas letras, que são letras aramaicas, babilônicas, caudaicas, e depois você pode também, fazer uma análise do pictográfico, que vai dizer claramente, o que aquela letra realmente significa. Se ela aponta para um objeto de arado, por exemplo, o zayn, se ela aponta para os dentes, que estão mastigando a comida, tudo está relacionado ao mundo real. Por isso que o hebraico consegue fazer, os três aspectos da epistemologia grega, o signo, o significante, e o significado. Então por isso que ela consegue fazer essa junção. E essa junção, desses três elementos básicos, é que permitem com que a lógica seja exata. Se nós temos uma língua abstrata, como o português, o inglês e outros mais, que já foi abstracionada com o tempo, devido às alterações feitas pelo uso não educado da língua, ela começou a entrar, ela começou a se perder. Então a análise lógica dela, segundo diz o Wittgenstein, lá no tratado lógico, não vai ficar completamente, ele tentou, mas não vai ficar completamente perfeita. Por quê? Porque essas línguas não são hieróglifas, ou seja, elas não são glifos sacerdotais, elas não são escritas sagradas. O hebraico é uma escrita sagrada, ele cai nessa categoria. Então ele permite com que você faça uma análise mais apurada, mais exata da realidade. E é por isso que ele é proprietário desse conhecimento sagrado. Então aqui nós temos três, ocorrendo aqui no final, você tem a gutural, ocorrendo como terceira, e aí você chamaria essa aqui de gutural lamed, ou seja, a que ocorre em terceiro lugar. Se ela estivesse no segundo lugar, você chamaria de gutural ain, e se estivesse em primeiro, gutural pei. Então esse é o nemônico rabínico. Nós vimos aí nas cantilações, que nós vamos observar lá, na exegese 1 e exegese 2, vamos introduzir nessa exegese 1 e depois na exegese 2, vamos começar a fazer a análise lógica dos pontos que são considerados como cantilações. Por que alguns têm uma parada, outros têm uma sequência? Por que eles se dividem em dois aspectos, conjuntivos e disjuntivos? O que significa isso na lógica? Vamos observar isso aí, vamos fazer referência direta à lógica. Mas não à lógica de hoje. Nós vamos usar a lógica estoica, que é a melhor lógica que foi produzida pelos estoicos, que deram continuidade ao trabalho que não foi terminado por Aristóteles. Então os estoicos, que eram discípulos de Sócrates, da estoa, conseguiram desenvolver uma lógica muito boa. E esses princípios estão dentro do hebraico, como estão dentro do grego, e vocês vão ver. Então aqui estão os pontos de cantilação, que marcam exatamente se essa palavra representa uma conjuntiva ou uma disjuntiva. e o que isso significa na questão da análise lógica. Nós vamos observar exemplos disso aí, tá bom? Na Esegese, principalmente dois, nós vamos usar essa obra aqui, The Fundamentals of Hebrew Accents, Divisões e Aspectos Esegéticos Além da Sintaxe. Então a sintaxe vai deixar, vai ficar para trás nesse ponto, porque nós estamos avançando mais para o aspecto esegético. Então Sun Jim Park, ele produziu essa obra, que é uma obra maravilhosa, onde nós iremos entender de fato o que são as cantilações, o que elas representam no texto. Será que elas estão lá para nada? Não. Nada está ali por nada. Tudo tem um objetivo. Desde a notação masorética, que são os pontos vocálicos tradicionais, o A, o O, o B, o que nos permite falar Bá, Bó, Bé, Bi, em hebraico, como também as cantilações, que é o que vai determinar os sons, o ritmo que vai ser introduzido nessa leitura. Por que algumas partes da Taná são cantadas, assim como o Alcorão? Por que o Alcorão é cantado? Este é o princípio que rege a questão do ritmo, que vem da música, que está associada à astronomia e está associada à geometria e à aritmética. Nós vamos observar isso aí na frente. Vamos lá? Então, revisando rapidamente, nós temos os paradigmas do verbo no sistema tradicional rabínico, que é o Paal. A primeira aqui, letra, a primeira gutural, das quatro guturais, que eu vou lembrar para vocês aqui em breve. O Ain é uma delas. O Rei, o Ret, e assim por diante. Então, aqui você tem, a primeira é gutural. Então, ela é o quê? Ela é um P gutural. Se ela é a segunda, ela é um Ain gutural. Se ela é a terceira, que é o Ret, aqui no caso, ela é um Lamed gutural. Você pode também se referir à primeira, segunda e terceira. Depende de você. Mas aqui está indicando exatamente a colocação da posição em que cai cada letra da análise radical. A análise radical é muito importante, vocês vão ver, porque a etimologia é uma das ciências principais da Kabbalah. Quem não entende o valor da etimologia não entende a Kabbalah. A Kabbalah se baseia em uma análise etimológica dos termos a fim de definir as ideias. E principalmente uma análise posteriormente gemátrica, ou seja, o valor atômico daquela palavra. O que ela vai referir? Se em número, qual a raiz desse número, e qual a forma geométrica que esse número vai produzir. Esse é que é o ponto. Qual a relação desse número com os demais e assim por diante. Os números principais e os números intermediários. Os números principais nós sabemos é 3, 6 e 9 e aqueles que o antecedem e que sucedem esses números. Então, essa é a matemática que nós iremos aprender nesse curso de hebraico, nessa exegese. Então, lembre-se que as guturais são quatro, Aleph, Hei, Chet e Ain. E também, algumas vezes, o Resh. Ele ocorre, às vezes, com o som de gutural. Às vezes, quando ele ocorre no final da palavra, ele não tem o som de gutural. Mas, às vezes, ele ocorre com o som forte de gutural. Re. E, às vezes, ele ocorre com o som mais fraco. Ar. Ele não tem o som forte. Mas, quando ele ocorre com o som da garganta, quando ele exige um exercício gutural, ou seja, da gutur, da garganta, então, ele também está incluído nessas quatro guturais. Quando ele não tem esse som, ele não está incluído como gutural. Então, ele não serve para fazer essa análise. Então, esse é o ponto que nós temos que destacar. Nesse texto aqui, em pictográfico, nós vemos o nome Iosef. Gênesis, capítulo 42, versículo 25. Nós vemos o texto que nós lemos lá na frente, agora, só que nessa versão pictográfica, que é uma leitura muito mais clara, porque ela mostra exatamente o que cada letra significa. Você jamais saberia que o Bet representa uma casa se você não visse o Bet na sua forma pictográfica. Aqui está o pictográfico, a tenda do beduíno. Você jamais saberia que o Resh, essa letra que acabamos de falar agora, que algumas vezes é gutural, que ele é a cabeça, se você não visse ele na forma pictográfica. Então, isso quer dizer que o hebraico que nós estamos lendo hoje, ele está o quê? Codificado pelos caldeus, através da escrita caudaica, aramaica, que é a escrita que veio com Esdras depois do exílio da Babilônia. E esse escrito aqui foi deixado para trás. Veio o paleu, aí entre, antes do pictográfico, depois do pictográfico veio o paleu hebraico, que é uma forma já, um desenvolvimento desse aqui, dessa forma. Mas essa é a forma chamada protossinaítica, que é a escrita que Moshe praticou no Monte Sinai, que fica na Arábia Saudita, não fica lá naquela região tradicional, segundo determina Catarina, filha de Constantino, mas ele está na Arábia Saudita, o verdadeiro Monte Sinai. Então, é lá que está esse escrito aqui nas pedras. Então, ele é chamado de protossinaítico. Então, essa foi a escrita de Moshe. Ele é muito mais fisiológico, porque ele é muito mais real. Ele remete aos objetos que ele está descrevendo. Ele é concreto, ele não é uma língua abstrata. Ele tem sim abstrações, mas essas abstrações existem em função da realidade. A questão das línguas se tornarem abstracionadas ou se tornarem abstratas, é elas deixarem de remeter a algo real na vida. Então, ela se torna só uma ideia, um conceito vazio. Ela não tem referência direta a um objeto na Terra, no mundo que você observa, nos entes que habitam esse mundo. então, ela perde a sua capacidade de concretude, enquanto que o hebraico pictográfico não perde, ele é verdadeiro. A escrita hebraica proto-sinaítica de meados do século XIX, data inicial, e meados do século XVI, antes de Cristo. Essa era a forma de escrita, gente. Aqui você tem o murozinho, ou a forma da janela, da casa. Aqui você tem o dalet, em a forma de um triângulo. Por que triângulo se o guima é o que vale 3? Porque lembrem-se, o 3 e o 4 possuem uma simbologia. O do triângulo, você faz o 4. Para fazer, por exemplo, o tapete de Salomão, você faz o triângulo para depois definir o quadrado. Então, eles têm uma simbologia matemática absolutamente fabulosa. E é isso que nós vamos ver lá na ESEGES. Na ESEGES, nós vamos, de fato, descobrir todos os mistérios que até agora nós fizemos referências. Agora nós vamos saber de fato o que são isso aí. E para isso nós vamos usar também, claro, o pictográfico. Então, aqui está o nome YOSEPH, em letras maiores. Aqui está o YOD, aqui está o VAV, pictográfico, aqui está o SAMER, que parece uma antena. Ele é a origem da ideia de antena. Ele se refere à coluna vertebral. E aqui está o PEI, na forma pictográfica, que significa a boca. PEI, a boca, os lábios. Então, aqui você tem YOD, HÉ, SAMER e PEI. YOD, VAV, quer dizer, VAV, aqui a letra VAV, YOD, VAV, YOD, VAV, SAMER e PEI. Essa é a forma babilônica, essa é a forma aramaica, essa é a forma pictográfica original. Então, o símbolo do zodíaco representa o quê? Doze constelações. E o que essas letras dão? Número doze, querendo dizer o quê? que essas palavras etimologicamente e numerologicamente, elas implicam a capacidade de equilibrar o universo através da palavra o oráculo, o profeta, o sábio iniciado nos mistérios. Isso que é o significado verdadeiro do nome Yosef, ou seja, o nosso querido José, no Egito. O nome dele em hebraico significa oráculos, significa o quê? a astrologia, numerologia, alquimia, magia. Então, não tem absolutamente nada a ver com aquela ideia tradicional de que ele, o conhecimento dele saiu do nada. Não. Ele frequentava escolas de mistérios e é o que nós vamos observar agora dentro do texto em original, nós vamos observar como que o hebraico revela a verdade sobre o que está acontecendo. Então, a Bíblia é sim um texto escrito por grandes magos esotéricos, gnósticos, homens que tinham conhecimento de matemática, de astronomia, de astrologia, de geometria sagrada, de música, de harmonia, absolutamente fantástico. E o texto está se referindo a essas realidades, a esses números, a essas constantes físicas através de narrativas. Dentro da narrativa, não se concentre na narrativa. A narrativa está sendo usada como uma capa para esconder algo mais. Então, o texto é muito mais inteligente do que as pessoas estão supondo. Ele tem cinco níveis. O Pechat, o Peres, o Derash, o Sod e Esod. São cinco níveis de leitura que você tem que penetrar no texto. Então, esse texto é assim, um texto altamente sagrado, altamente misterioso e altamente mágico, porque ele permite fazer coisas que outras línguas não permitem. Então, aqui nós temos o texto de Gênesis, capítulo 41, versículo 45, mostrando de fato quem foi José. Vai Icra, Faraó, Shem, Yosef, ou seja, e chamou o Faraó o nome dele de José. Ele chamou o nome de José, ele chamou como? Ele mudou o nome para Safenat, Panéat. Então, Safenat, Panéat, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele mudou o nome Shem, quer dizer o nome. Quando nós dizemos Hashem, aqui está, é o nome, o nome sagrado. Então, Faraó, vai Icra, ele chamou, Faraó, aqui está Faraó, o nome de Yosef, Safenat, Panéa. Então, Safenat, Panéa, foi o nome que ele deu a ele, mas o nome dele era Yosef. E a tradução do texto nos diz uma coisa muito importante. A tradução do texto diz que ele se casou com Asenat, Asenat, et Asenat, Bar, Potifera, 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 que a gente pode pensar que é um nome feminino, não é? É o nome do sacerdote, Correm, Om, é o nome do sacerdote de Om. O que era o sacerdócio de Om? Era uma escola de mistérios no antigo Egito em que José havia chegado. É uma escola, é uma maçonaria. Da onde se origina a maçonaria? São as escolas de mistério, aonde os iniciados nos mistérios iriam aprender, assim como nós estamos fazendo aqui na Egrégola Gileade, os mistérios que estão no texto sagrado, os mistérios que estão na lógica, na matemática, na música, na astronomia e assim por diante. No ritmo, a música é magia, gente. Falar é magia, escutar é magia, tudo é magia. A palavra magia quer dizer magnetismo, capacidade de atrair. Enquanto que a energia elétrica quer dizer a capacidade de emanar. Você emana magia e você também atrai magia. Então, para aqueles que não sabiam, a magia é a ciência verdadeira por trás da física, da biologia, da química, de tudo, enfim. Tanto que eles mudaram o nome de alquimia para química, porque eles sabiam que a alquimia revelava realmente a origem verdadeira da ciência. Então, é isso que nós vamos observar. Ele era, e faraó chamou o nome de Safená Paneá e deu-lhe por mulher a Asenat. Asenat está aqui, Asenat, filha de Potífera, sacerdote de Om. E saiu José por toda a terra do Egito. Agora, pergunte-se, por que José foi dado por faraó como esposo da filha do sacerdote de Om? Porque esta era a forma egípcia de convidar ele para a escola de mistérios. Essa era a forma egípcia, porque faraó já havia percebido que Iosef, esse nome em hebraico significa aquele que fala oráculos, aquele que é profeta. E José já tinha feito isso, já tinha interpretado o sonho de faraó. Então, o faraó percebeu que ele não era uma pessoa comum. Ele tinha conhecimento de mistérios, principalmente de astrologia, que permitia ele fazer essas previsões de necromancia, de tudo que vocês imaginaram. tudo isso são aspectos diferentes da antiga magia, da filosofia natural. Resumindo, então o faraó permitiu com que ele fosse casar com a filha do sacerdote de Om, para quê? Para ser então convidado para dentro da escola exclusiva. Não era todo egípcio que entrava lá, era só aqueles que eram contados dignos, porque lá eles iriam aprender algo que não se ensinava nas religiões, não se ensinava na rua, não se ensinava nas escolas comuns, assim como hoje. O ensino que nós temos na escola hoje, nas universidades, é o chamado ensino vulgar, ele não é o ensino sagrado, ele não é o ensino gnóstico, ele desconsidera a história da filosofia natural, de propósito. Ele não é feito para essas pessoas, é feito para pessoas comuns, para manter o status quo. O que nós estamos fazendo aqui é saindo do status quo e partindo para o que era o antigo, o sistema antigo, que é o conhecimento de fato dos mistérios que estão no texto em hebraico. Então aqui mostra claramente que ele era parte de uma sociedade secreta ou de uma maçonaria e isso é claro, isso é óbvio. E o Filo menciona isso aí com o caso de Moisés, Moisés também pertenceu a escola de mistério no Egito e foi isso que o ensinou todo o conhecimento que ele tinha. Então nada vem do nada, gente. Essa ideia de que algo veio do nada, foi Deus que deu aquele poder. Deu como? Deixe de ser abstrato e vamos ser concreto. Deu como? Existe sim um conhecimento maior, existe um conhecimento sagrado e esse conhecimento não está sendo ensinado hoje. Nós estamos prescrutando aqui, correndo atrás de um conhecimento que não está sendo ensinado e isso vai reverberar na matemática, na geometria, na filosofia, na metafísica. Isso vai provar sim a inexorabilidade da metafísica e o fato de que esses homens históricos como Galileu, como Bolzano, como George Cantor, o Kurt Gödel e outros e outros mais sabiam que a metafísica é a realidade máxima do universo. E eles negaram isso em tudo e fizeram a filosofia parecer como uma coisa materialista para pessoas que não estão apercebidas da história verdadeira. Então é isso que o texto está nos passando aí. Vamos lá? O conhecimento da língua hebraica e seus mistérios conforme representado por seus caracteres alfanuméricos nos permite resgatar a matemática metafísica em que todos os números dialogam entre si para revelar segredos universais. Por exemplo, qual o mistério de quatro? Aqui você tem o número quatro. Você vê que o quatro é igual a um mais dois mais três mais quatro. você vê que se você somar todos os números ele vai dar sete que vai dar o total de vinte e oito que vai dar o total de dez no final. Existe uma relação metafísica entre os números de forma que você pode dizer que quatro é igual a dez quatro sete é igual a dez quatro sendo igual a sete. Por que que essa linguagem é usada na maçonaria? Nós vamos observar isso. Por quê? Porque existe um cálculo metafísico um cálculo que não considera as teorias matemáticas que estão sendo ensinadas nas escolas hoje e que ocultam a verdadeira relação dos números. E o que que vai fazer essa revelação dos números? A gemátria de vinte e cinco cálculos. Os vinte e cinco métodos de cálculo da gemátria que nós vamos aprender mais lá na numerologia não perca se você quiser conhecer esse cálculo vai nos revelar a relação misteriosa que existe entre os números. E se nós estivéssemos ensinando isso nós teríamos gênios em todos os aspectos no nosso país e no mundo. Mas essa essa metafísica dos números essa metafísica da matemática foi completamente tirada de cena. Principalmente considerando o que fizeram com o George Cantor na Alemanha que era um metafisista matemático e lançou a sua obra baseada na metafísica dos números. e ele foi completamente ignorado ou não foi compreendido por muitos. Então o que o texto está mostrando aqui é que esses números possuem uma relação. Quando nós sabemos qual a relação desses números aí nós vamos começar de fato a entender o que nos diz aqui o Papus na sua obra Tratado Elementar das Ciências Sagradas página 38 o que são os fenômenos invisíveis. Vamos lá. Ele diz o seguinte página 38 O método mais comum usado pela ciência oculta é a analogia. Então se nós encontrarmos na TANAR analogias para todo lado não se surpreenda. Essa é a linguagem típica daquele tempo. Graças a ela determinamos as relações existentes entre os fenômenos. Três métodos principais são usados no estudo do ser humano. Podemos estudar os órgãos humanos e suas funções. Esse é o estudo do visível o estudo por meio da indução. Podemos estudar a vida do homem por intermédio de sua inteligência aquilo que chamamos de alma. Esse é o estudo do invisível o estudo por meio da dedução. Então você tem o método indutivo e o método dedutivo agora sendo colocados na sua verdadeira existência no seu verdadeiro domínio no seu contexto verdadeiro que ele foi descontextualizado. Se você descontextualiza um texto ele deixa de ser um texto. Ele se torna algo mais. É necessário nós termos o texto e o contexto para então determinarmos o que de fato aquilo significa. É isso que um filólogo faz. Ele pega um texto e vai determinar qual foi o contexto que aquele texto foi escrito. É assim que se faz um trabalho de fato elucidador. Então é isso que nos diz o papo aqui nessa obra. Na Golden Dawn que nós vamos estudar na tradição hermética nós vamos juntar isso aqui com o grego nós vamos fazer um curso só porque nós vamos referenciar um ao outro então nós vamos estudar o grego com Platão segundo a tradição hermética dentro da tradição da Aurora Dourada porque aqui nós já estudamos o hebraico então nós vamos passar aqui já juntando as duas tradições a tradição hebraica judaica e a tradição grega tá bom? Então nós vamos juntar isso aí tudo com o grego. Então aqui você tem a abertura do grau o início do grau zero é igual a zero o que que representa isso? Vejam aqui o quadrado e o círculo o que que representa isso? Zero grau representa o que? A conjunção então observe que a linguagem é astro-teológica ela está se referindo a aspectos dos astros aspectos astrológicos é isso que está se referindo e qual é a teologia verdadeira? A teos em grego quer dizer o que? Vamos estudar lá em grego vamos aprender não quer dizer uma pessoa sentada num trono não ele se refere a um prisma a um conceito a um grau a uma perspectiva da onde vem a palavra theatron teatro que é uma perspectiva que você tem ele está construído o teatro grego está construído dentro de uma perspectiva geométrica perfeita que a pessoa pode falar lá embaixo bem baixinho e você escuta cá em cima por quê? porque a acústica é perfeita a música o ritmo é perfeito o som é perfeito então a matemática usada ali é altamente avançada então é isso que está acontecendo também na questão da maçonaria eles conhecem e sabem de que a astro-teologia é o ponto principal de partida porque é dos astros que você vai tirar exatamente o calendário lunar que é o mais exato você vai tirar os aspectos planetários os ângulos planetários que representam números e esses números vão estar refletidos em você no teu signo e assim por diante é essa que é a importante desse estudo vamos lá na obra na obra do Algis o das Vinis ele diz o seguinte The Golden Chain é a tradução dessa obra em inglês significa a cadeia de ouro a cadeia dourada a corrente dourada uma antologia da filosofia platônica e pitagórica ele nos diz o seguinte os platonistas assim consideravam a si mesmo sem contradição como platonistas os neoplatonistas assim consideravam a si mesmo sem contradição como platonistas puramente e simples e contudo eles procuravam mostrar a presença das mesmas verdades metafísicas não meramente em platão mas em pitágoras em parmênides em empédocles em aristóteles e também em homero exíodo e nos poemas órficos que é isso que nós vamos estudar lá na tradição hermética os poemas órficos e também nos oráculos caudaicos quando nós falamos aqui do Benjamin do léxico de Benjamin segundo a análise caudaica e hebraica nós estamos se referindo a isso aqui e a inteira metologia da mediterrânea que segundo certos deles continham os elementos da teologia perenial e que marcava o caminho da salvação para os iniciados então observe que nós estamos falando aqui de uma linguagem universal a cabala pertence a essa tradição gente não tentem dissociar a cabala da tradição hermética grega nem da filosofia natural nem da filosofia grega nem do orfismo nem dos mistérios de Eleusis não tentem fazer isso porque vocês estão cometendo um grande erro todos eles estão falando dos mesmos princípios esses são princípios universais e é isso que nós temos que acordar essa recitação está na página 109 dessa obra o que é a matemática segundo livro mathematical mysteries the beauty and magic of numbers por Calvin Clausen ele diz o seguinte aqui na página 23 a prática de manter as descobertas matemáticas secretas dentro de uma casta de sacerdotes leais e escribas não é única aos pitagoreanos no antigo mundo a habilidade de usar a matemática a predizer eventos celestiais e as quatro estações era um aspecto crítico da informação para qualquer rei ou imperador os fazendeiros vamos dizer farmers had to be informed tinham que ser informados pelo seu rei quando a época certa para plantar as suas culturas props a enchente dos rios e as eclipses do sol e da lua tinham de ser previstas perguntar um rei que falhasse em avisar aos seus subjetos que são sujeitos aos seus sujeitos dos alagamentos que estavam vindo e das eclipses que poderiam perder o seu apoio poderia perder rapidamente seu apoio popular então se o rei não conseguisse ter esse conhecimento e os sacerdotes que estavam atrás do rei essa era a tradição antiga das velhas monarquias o rei a frente que era o iniciado vamos dizer e os sacerdotes que eram os magos eram eles que sabiam de tudo eles que tinham conhecimento da alta magia e eles sabiam dizer ao rei e informar ao rei os mistérios que estavam lá então vamos lá no sétimo século antes de Cristo antes da era comum Amés um escriba egípcio escreveu os him papiros os papiros him um dos mais antigos documentos sobre a matemática e falou nos seus escritos do conhecimento das coisas existentes em tudo dos mistérios segredos em tudo quando o conhecimento significa o poder ele tinha de ser zelosamente guardado então essa é a revelação que nos faz essa obra maravilhosa que eu recomendo para todos lerem que são os mistérios matemática beleza e a mágica dos números gente os números são mágicos essas obras não estão em português essas obras estão em inglês a referência dela já está lá na biblioteca Gilead lá no Google Drive para todo mundo ter acesso procurem prescrutar traduzir essas obras porque essas obras irão nos ensinar o que nós estamos avisando aqui há muito tempo a matemática é metafísica a matemática é mágica é magia ela não é isso que estão passando para as pessoas essa linguagem materialista ela não vai levar a lugar nenhum talvez isso explique porque algumas pessoas não conseguem dominar a matemática porque ela está sendo transmitida com as suas pernas cortadas ou seja ela não está no seu ambiente verdadeiro na sua metafísica ela está sendo apresentada com teorias matemáticas que acabam por reduzir a matemática a uma perspectiva puramente materialista sem nenhum apelo a metafísica e não foi isso que George Cantor falou não é isso que esses grandes homens do passado disseram muito menos Platão Pitágoras e assim por diante então esses homens não eram gênios da matemática por nada gente porque eram gregos eles sabiam de um conhecimento que nós não estamos sendo ensinados nas escolas atuais e é isso que nós temos estou buscando tentar fazer aqui nós vamos aprender de fato na numerologia como formar as formas geométricas através da relação mística metafísica dos números sagrados que são os nove números que governam o universo de um a nove e o zero representa a mônada o círculo sagrado da onde origina-se tudo da onde começa a análise geométrica tá bom então vamos lá nesta outra obra aqui a lógica estoica página 11 essa é uma obra de lógica metafísica por Benson Mates ele fala o seguinte três coisas segundo os estoicos são conectadas umas com as outras os significantes ou o sinal o significado e aquilo que existe então ele usou uma nomenclatura diferente aqui do que eu uso mas tudo bem tá a mesma coisa significa a mesma coisa aquilo que existe aquilo que está no mundo real ele tem um potencial que se refere ao arquétipo que é o sinal que é o signo então quando eu digo que você tem um signo capricórnio sagitário talvez a pessoa não se aperceba eu estou dizendo que esse é o teu arquétipo tá bom você tem que entender o teu arquétipo e você tem essa potencialidade em você ao passo que você faz essa junção tripla essa santíssima trindade vamos dizer esse triuno de conhecimentos ontológicos você vai começar a entender a realidade muito mais porque você vai ver a realidade aquilo que está lá em cima é o mundo das ideias de platão tá bom então o significante é o som por exemplo o som dion que existe externamente num objeto existente e que no mesmo exemplo seria o próprio dion esses dois o som e aquilo que existe são os corpos os objetos físicos o terceiro fator contudo não é um corpo ele é descrito como a entidade real como dizia platão a verdadeira entidade tá bom que é o arquétipo indicado ou revelado pelo som e que nós aprendemos como subsistindo junto com o nosso pensamento ele está dentro do nosso inconsciente é isso que platão dizia tá isso é o que os bárbaros não entenderam quando eles ouviram as palavras gregas faladas o nome técnico estoico para isso é lecton que pode ser transliterado literalmente como aquilo que é significado lecton da onde vem o que a palavra léxico o léxico hebraico de drivers and brakes o léxico de Benjamin Davidson então vocês entenderam agora a conexão com a lógica a conexão com os três aspectos o significado o arquétipo o signo o potencial o significante e o significado que é aquilo que está no mundo real se nós não conseguimos fazer essas três ligações nós não vamos conseguir definir lógica em lugar nenhum nós não vamos conseguir entender a realidade de forma nenhuma e ao passo que a língua é tratada dessa forma como por exemplo 19 reformas foram feitas na língua portuguesa desde 1911 você imagina quando que nós vamos conseguir fazer essa junção nunca a língua está sendo abstracionada diante dos nossos olhos e nós estamos chamando isso de nós estamos avançando nós estamos ficando modernos isso é o que acontece com o povo que não está estudando os antigos oráculos que não está estudando Ataná como deveria ter estudado porque Ataná vai nos levar de volta ao pensamento clássico pensamento antigo e vai nos fazer conectar com os grandes sábios do passado então aqui nessa outra obra sobre a teologia da aritmética sobre o simbolismo cosmológico matemático e místico dos primeiros dez números ele está contando aqui também o número zero então vamos lá se um número é uma forma das coisas os termos até o tetrado são as raízes e elementos como foi o número então estes também conteriam as propriedades já mencionadas e as manifestações das quatro ciências matemáticas observem gente o número quatro sagrado a que se refere a mônada da aritmética a diad da música a tríade da geometria o tetrado da astronomia assim como o texto intitulado On the Gods ou seja sobre os deuses de Pitágoras os distinguia como se segue veja só entre aspas quatro são as fundações da sabedoria a aritmética a música a geometria a astronomia ordenadas uma, dois, três e quatro e Cleinias de Teranto dizia estas coisas quando estão em descanso fazem surgir a aritmética e a geometria e quando estão em movimento olha só a harmonia e a astronomia que a harmonia ele quer dizer o que? o ritmo a música não é por nada que a música é produzida em um papel em um texto que é chamado de pentagrama por que vocês acham que isso acontece? isso é a prova definitiva de que tudo é magia se a música que você está escutando está te levando a ficar doente significa que ela tem notas musicais imprecisas feitas por pessoas que entendem da música de forma maldosa para te causar desconforto te causar doença a música pode literalmente curar você os egípcios sabiam disso os babilônios sabiam disso os hebreus sabiam disso o ritmo e as notas musicais podem salvar um país inteiro então se um país está escutando uma música que não se baseia nesse conhecimento ele está caminhando para a própria destruição é isso que nós temos que aprender desse ponto então essa é uma outra obra que nós vamos também analisar e citar exemplos dela lá na nossa Esegese a Esegese 1 vai ter 4 vídeos e a Esegese 2 vai ter 4 vídeos também vídeo-aulas por quê? porque nós vamos fazer um resumo para então terminarmos o curso de hebraico com um aproveitamento e começarmos a usar esse conhecimento agora lá na conclusão da numerologia e depois finalmente na cabala e no grego com a tradição hermética com a aurora dourada tá bom? então nós vamos juntar isso aí tudo em um curso só será um super curso para que fique mais fácil da gente administrar tá bom? vamos lá então todo esse material está lá na nossa página Gilead esse manual que nós lançamos lá na aula 26 que é a leitura midrástica o hebraico para cabalistas está lá no Google Drive esse manual vai ser utilizado agora lá na Esegese porque nós vamos fazer um Esegese dentro desses padrões que vocês estão vendo nós vamos identificar exatamente os quatro o que que significa o número quatro o que que se refere o número cinco o que que se refere o número seis nós vamos fazer uma junção de tudo e vocês vão começar a entender a matemática de uma forma que é abençoada que é a verdadeira natureza da matemática a matemática não é para ser odiada como o sistema nos fez odiar o sistema fez as pessoas odiarem a matemática ele fez uma complicação ele criou teorias absolutamente absurdas fazendo com que as pessoas tomassem aversão a matemática a matemática a matemática é divina e é isso que nós vamos aprender aqui esse é o verdadeiro contexto da matemática tá bom então na próxima aula que vai vir aí na sexta-feira depois da manhã aula 29 que são os otiot Hashimush essas são as letras mágicas que estão no hebraico e que vão começar nos dar a fundamentação da lógica da ontologia e consequentemente da análise lógica de predicados e proposições e assim por diante tá bom esse é o verdadeiro berço do conhecimento ocidental que está sendo tirado de contexto tá bom minha gente um abraço pra vocês xalom e até a próxima muito obrigado